Pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui de decoração. Eu tô levando a barra de chocolate pra aquecer no micro-ondas por uns 12 segundos, tá? Aqui eu tô com um cortador redondo. Hoje tá frio aqui, então a barra de chocolate tá bem dura. Então eu vou levando pra aquecer o tanto de vezes que eu achar necessário, tá? Ó, o cortador eu não deixo ele deitado assim, tá? Eu deixo ele meio levantadinho, meio erguido e vou fazendo as raspas, tá? O chocolate que eu tô usando aqui é o chocolate nobre, né? O normal. Não é o fracionado, não é o raspar e cobrir, né? Aqueles próprios pra fazer raspa, tá? É o chocolate normal mesmo. Não pode aquecer muito, tá, pessoal? A barra. Porque senão as raspas vão começar a colar ali no raspador. Então aqui eu já adiantei o vídeo, eu já fiz bastante, tá? O que eu acho necessário pro bolo. Aí agora eu vou reservar elas pra continuar. Pessoal, aqui eu vou fazer o ganache. Geralmente eu faço com duas partes de chocolate pra uma de creme de leite. Mas vocês podem fazer com a mesma parte igual, uma pra uma, tá? De chocolate e de creme de leite que também dá certo. Se for o chocolate meio amargo, ou chocolate ao leite, ou blend, vocês podem fazer uma parte de cada um igual, que também dá certo, tá? Se for o branco, o chocolate branco, aí eu uso sempre duas partes do chocolate pra uma do creme de leite, tá? Então aqui eu usei 200 gramas de chocolate blend pra 150 ml de creme de leite, tá? Porque eu quero um pouco mais fluido. Aqui então eu tô com o bolo já coberto. Esse bolo é tamanho 30 por 45, tá? Eu estou fazendo aí um bolo de 6 quilos. Com certeza esse aqui tem mais de 6 quilos e meio, tá? Porque os meus bolos sempre passam do peso. Aqui eu tô colocando o ganache no saquinho, tá? No saquinho de papel manteiga. E aqui eu vou fazendo o movimento de sobe e desce, tá? Pessoal, eu já ensinei a fazer esse saquinho, tá? Tem um vídeo só dele. Na playlist dicas tem um vídeo sobre esse saquinho, tá? Também tem um vídeo na playlist dicas também Sobre o saquinho que eu uso pra confeitar Que muita gente pergunta, tá? Eu fiz um vídeo exclusivo só desse saquinho aqui Né? Desse cartuchinho de papel manteiga E do saquinho que eu uso pra confeitar No final do vídeo eu vou deixar aí o cardzinho Pra vocês clicarem, tá? Aqui então eu tô espalhando E passando a espátula delicadamente, tá? Eu sempre faço dessa forma Eu gosto sempre de colocar o vãozinho pra dentro do bolo, né? Uma parte de chocolate pra dentro, ali pra cima Ao invés de só fazer ali a lateral Então eu gosto que fica um pouco pra dentro Então eu sempre faço essa parte de cima aqui Essa quantidade que eu fiz, pessoal, é pra dois bolos, tá? Essa quantidade de ganache Pessoal, pra quem não é inscrito no canal Convido a se inscrever, tá bom? E também peço que vocês deixem o like no vídeo, tá bom, pessoal? Então é que essa quantidade de ganache que eu fiz é suficiente pra cobrir dois bolos Porque eu vou fazer dois desse, tá, pessoal? A cliente pediu dois É um bolo de corte, tá? Ou seja, não é aquele que vai ficar na mesa, tá? Na mesa vai ter a decoração com o bolo fake E esse daqui é o bolo de corte, tá? Ela pediu dois de seis quilos Então são doze quilos ao todo Eu tô gravando um deles pra vocês, tá bom? Agora, pessoal, vou começar a decorar com o bico Esse bico é o bico 1G da Wilton Então aqui eu vou fazendo como se fosse conchinhas, tá? Puxado ali como se fosse um ezinho, tá? Então eu vou puxando um pouquinho pra fora do bolo E aqui eu vou fazer também um acabamento aqui embaixo O chantilly que eu tô usando, pessoal Esse daqui é o chantilly de chocolate Eu tô usando da marca Ulala Pra cada 500ml de chantilly de chocolate da Ulala Eu coloquei duas colheres de chocolate em pó 50%, tá? Aqui eu vou colocar as raspas de chocolate Então eu coloco aqui com essa pazinha Pra não ficar quebrando, né? Então, pessoal, a cobertura branca é um chantilly normal, tá? Tem aí no canal, na playlist de cobertura E esse escurinho é o chantilly de chocolate, né? Feito como chantilly também Mas eu usei o chocolate, tá? Tem algumas marcas que tem o chantilly já feito de chocolate Eu usei o da marca Ulala Pessoal, aqui tá meu Instagram, tá? Pra quem quiser me seguir Então, aqui, pessoal Eu poderia Depois das raspas Jogar mais um ganache em cima Mas dessa vez eu vou deixar ele dessa forma, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado Esse bolo é o meu campeão de vendas É o mais pedido Esse com raspas e ganache E um abraço 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 Obrigado.